Hoje me veio a cabeça E uma velha mala abri Onde eu guardo os meus segredos Dos bons tempos que vivi Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Em meu peito uma saudade Que sempre carregarei Só ela me fez o homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis Só ela me fez o homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis Ela vive em outros braços O seu corpo já tem dono Em seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos baixos na rua Já estou pra lhe apagar Desfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela me fez o homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis Foi ela a mulher que eu mais quis Só ela me fez o homem mais feliz E a mulher que eu mais quis E a mulher que eu mais quis